Boa tarde, Guardiões! Estamos online para o terceiro episódio do primeiro livro de Era das Cinzas. Uma aventura que se passa em Isgur, por enquanto. Eu sou o Max Cadmus, o GM dessa aventura. E comigo hoje eu tenho o Peppa. E aí, galera? Aqui é o Peppa jogando com o Rassi, o guerreiro do grupo. E bora lá enfrentar esse dragão hoje, hein? Bahamute. Olá, pessoal. Eu estou jogando com o Heuri, o bruxo do grupo. Vamos criar nosso próprio... Marinês. Oi, gente. Eu estou jogando com a Odora, a minha clériga que cura e é uma plantinha bonitinha. Danipsir. É o que está escrito ali na tela. Eu só estou olhando a tela do... Eu estou jogando com o peiticeiro do grupo. Cara, isso dá um bom nome para o Ticrim, cara. Tipo, não tem uma... Não tem o nome? Tem uma vogal. Eu só peguei meu nome e tirei tudo das vogais. É isso aí. Estou jogando com o peiticeiro do grupo e... Vamos tentar aí, né? Não morrer, não tepecar. Essa é a Baxeiro do Danilo. Plesse e Ossauro. Ou era uma boa. E por fim, mais ou menos importante, Elunia. E aí, gente? Aqui é a Elunia. Eu estou jogando com a Jan, que é a paladina de 90 centímetros de altura desse grupo. E pilotando a String hoje também. Bem, no... Última sessão, nossos bravos, grandes aventureiros foram até a colina dos Cavaleiros Infernais pra tentar descobrir o que aconteceu com a tribo da Warble, os Bradobravos. Então, ele... A Warble ficou pra trás, num acampamento próximo, cuidando das coisas deles, enquanto eles investigavam a fortaleza em ruins. Então, entrando lá, acho que eles encontraram três Pincher e uma Bug... Não, Bugbear? Não, Rob Goblin. Então... E quando finalmente encontraram os Goblins, eles deram de cara com uma... criatura assustadoramente grande pra eles, que derrubou a Jan na primeira porrada. Eles recuaram pra poder reconsiderar suas ações. E aqui estamos. E aí, gente? O que vocês vão fazer? Bora. Eu acho que a gente deve ir lá abrir a porta e atacar logo com isso, né? Eu acho que... Eu e Rassi podemos ficar com os nossos escudos ali na frente impedindo aquela besta assassina de passar. Caso ela acabe com as nossas vidas antes, vocês podem correr e passar pela portinha. Eu acho que ela não passa pela portinha. Mas temos mesmo? Eu acho que é a melhor chance da gente conseguir salvar todo mundo que está ali. Antes que... Cortem a garganta com aquele pobre inocente Goblin que certamente nunca atacou fogo em nada nem fez mal a ninguém. Ok, ok. É só levantar o escudo bem alto, Rassi. Ou bem baixo. Não sei. Antes de abrir a porta, eu já vou jogar uma magia então na arminha do Rassi. É melhor, né? Jogar já antes para entrar já preparado, né? Sim. É um minuto. Dá para entrar e abrir de boa. Isso tudo a gente discutiu escondidos no forte de travesseiros. Chava assim reunião tática de grupo, reunião tática de grupo. Todo mundo agachadinho, todo mundo sentado normal e o Everett agachadinho no forte. Ok, gente. Preparem. Eu não estou preparada psicologicamente ainda. Alguém espirrou? Eu. Saúde. Obrigado. É o excesso de ventilador esses dias. Posso considerar que eu me dei Lay on Hand só para eu ir full de HP e daí refocar? Ah, mas aí tudo isso teve que acontecer antes da Udara solta a magia. Tá, beleza. Fiquem um pouco mais para trás. Essa criatura pode ter algum tipo de barco de dragão. Eita. Me lembra, alguém tentou identificar a criatura? O Danilo. Mas eu acho que todo mundo falhou. Eu acho que sim. Eu acho que eu não sei, não. Bacana, né? Espera que eu vou dar uma olhada. Está aqui na lateral. O Danilo rolou 11, o Marinês rolou 12. Eu falei 12. Foi um bom dado, eu só não tinha modificador nenhum. Eu tinha mais um só. Tirei ideia, hein? Bem, continua sendo um teste de Reconology. Os outros querem tentar? Vou tentar. É arcana? É arcana. Eu posso falar escondido se precisar. A gente consegue rolar escondido sem me quiser. Eu olho para o céu e pareço não saber nada. Como não? Você tem certeza que você conhece aquela criatura. Ela é muito mais perigosa do que vocês pensavam. Aquilo é um basilisco. É um basilisco. 18. Mas eu sou nível 1. Acabei de lembrar que eu tinha arcana porque eu queria montar um dragão. Só vou perguntar uma coisa aqui. Ebert, quando você rola escondido desse jeito, você ainda vê o seu resultado? a gente ainda vê o próprio resultado, mas os outros jogadores não. Então, por isso que eu tive que criar as bagaças. Ebert e Peppa. Cadê nossos pontos heróicos? Cadê antes de começar o nosso ponto heróico? Muito bom. Lembrando, pessoal, da stream, se vocês têm pontos acumulados, vocês podem doar pontos heróicos para os jogadores ou para mim. O ponto vilanesco é mais caro. O máximo de pontos por jogador é 3. O máximo de pontos vilanescos é 3 também. Então, cuidado para vocês não desperdiçarem os pontos de vocês. Então, seria bom se vocês pudessem ver quantos eles estão. Por enquanto, vocês vão ter que perguntar no chat. Depois eu vejo como eu faço isso. Estamos todos com 1. Menos o mestre que está com 0. Continue assim. Eu estou com 1. droga. Quando vocês forem dar o ponto heróico para alguém usando o negócio do chat no tweet, infelizmente, não funciona no YouTube, vocês têm que botar o nome do personagem ou do jogador, por favor. Antes de abrir a portinha... eu coloco minhas mãozinhas na arma do Hass e assopro e ela fica mágica. muito bom. Ok, posso abrir a porta? Uhum. Sim. Escudinho numa mão, boladela na outra. Levanta o escudinho, abra a porta. Você pode ter uma Javelin, tá? Pint, encontro 3. Javelin numa mão, escudindo a outra. A porta não abre porque o bicho está encostado. está uma música de voz aqui porque aparentemente esse bicho virou chefe. Tentativa com música de voz número dois. Essa música me deixa mais ansiosa. O Peppa conseguiu ver que bicho era? Conseguiu, já vou contar para vocês. Ah, tá. Cinco de iniciativa! Sete de iniciativa! Uhul! Estamos bem! Êêêê! Cinco de iniciativa! Ninguém roubou mais do que... de iniciativa! Corre! Corre! Sorte que iniciativa não tem crítico, viu? A gente abriu a porta e... abriu a porta de abelixir. E aí, o diabelix te deu um ponto heróico. Obrigada, diabelix! Ocone, óbvio, eu não sei o que agora não aparece. Calma. Alguém deu um ponto heróico. O diabelix. abelix... eu não falo de abelix. Eu vou ficar de abelix. É, abelix. Vocês podem falar de abelix? Não tem problema. É que eu sempre falo de... É que eu sempre falo de abelix, aí agora também não consigo não falar de abelix. Então... o diabo está me corrigindo, aí eu fico traumatizada. Não sinto. É que nem o nióbio, que não era nióbio, virou nióbio. É. Não sinto, eu não estou corrigindo ninguém, eu só não consigo falar de outra forma. Eu... É tipo o senhor Popo Kiss, é... 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 É difícil, né? Eu bato a minha javelin nova no meu escudo antes de sempre e grito vem, Calango! Não temos medo de você! Mas você é o Calango! Eu não sou, eu sou um dragão. Beleza, o Calango vai. Ele move um. Move dois. e ataca a Jan. Deixa eu só ver se a música está repetindo. Está. Beleza. Elunia ficou me zoando porque eu fiquei chamando o nome de Duraludon outro dia, na criatura. É Gradalão, ele só chamava Duraludon. Chega Trump Tower para bater na gente. não é. Céus. Céus! Que isso, gente. Eu vou tomar parte no escudo. Ainda bem, né? Porque são 18 de dano. Eita, minha vida toda é mais um. Eu acho que a gente vai correr de novo. Você e o escudo tomam um 13. Só que o seu e o seu escudo está quebrado, tá? Ele não está estilhaçado, mas está quebrado. Acabou meu turno. rasta ela de volta. Vamos fugir. Calma. Calma, o Juan não falou que criatura é essa. Ele não tem quanto fraco, quanto forte. Perdão. Rasta e Herbert. Esta criatura é um Grauladon. Uma criatura dracônica. Estranhamente, ele não faz parte desse local, dessa região. É muito fácil encontrar uma coisa dessa aqui. É além de raro. Então, deixa eu ver. Eu sou um sucesso. você sabe que ele tem uma baforada, então, que é, ela não dá exatamente dano, mas ela é nauseante. Eita. É isso que você sabe. agora sim, calma. Para trás, gente, para trás, para fora. Ah, eu não vou poder ir para trás, se eu for para trás, eu não vou fazer nada. a sua magia tem menos de terça que você alcança. É. Então, beleza. Eu vou ficar aqui mesmo. Vou começar a esfregar as mãos, começar a criar eletricidade estática, separar as mãos, aí o raio fica no meio das mãos, assim, começa a acoizar no chão, marcar o chão, eu aponto para o bicho e shocking grasp. Eita. 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 Ah, mas shocking grasp é touch. Eu usei as três ações. Ah, se eu uso... o que aumenta o range lá, meta magia. Aumenta o range, beleza. Tá. Então, em 17, você acerta em cima a criatura. E ela, tipo, você eletrocuta ela quando ela abre a boca. Então, e... Sparks, pagulhas saem dela e fumaça começa a sair por vários orifícios dela. Algumas escamas estouram como se fosse pipoca. Que bicho nojento. Cara, Peppa, eu acho que eu vou começar a fazer um Monster Manion com seus comentários do lado, sabe? Vou pegar aqueles cachorros cachorros espertos. Muito bom, Mariana. E a criatura urra de dois. É isso. Odoro. Eu falo boa ratinho, aí eu vou curar Mariana com dois coisas para a distância. É quanto? Cura? É um de oito mais oito, mas você tem um feat que cura um da dez, né? Ah, não, é só que eu sempre confundo que as três ações curam mais de um dado, né? Mas as duas ações também curam, mas... Ações se adiciona oito. Duas ações por um bônus de mais oito, três ações não curam bônus, mas curinha. Ah, beleza. Mariana, você pode dar uma olhada no seu chat para a companhia da rolagem, por favor? Curei onze. E eu vou dar um passinho para... Ih, peraí. Oh, meu, eu travou aqui. Isso cura até em que distância, gente? Trinta fins. Então eu vou dar um passinho para trás. Dois. Pronto. Oh, Peppa, você tem mais um para acertar e o mais um de dado, hein? Uhum. Eu já... Oh, eu não fiquei o dado ainda. gente, valeu por avisar. Se tiver problema de novo, avisa, por favor. Tá. Elônia cura onze, então, é isso? Isso. E... Marines ainda tem uma ação. Eu andei... Eu andei. Dei um passo para trás. Beleza. Rassi? Power attack. Um 19, você acerta a criatura. Doze de dano. Tá rolando outro dado, né? Tá. Foi um 3, um 1, o 4 da minha força e eu adicionar o 4 do power attack. Ah, beleza. Bem, você pega a sua... Play-o com toda a sua força. Com toda a sua pequena força. Senta a porrada na cabeça do bicho. Esmagando vários dentes. Quanto dá no total mesmo? Doze? Doze. Então, aí... Quando a Flale faz a boca da criatura fechar, ela costa um monte de sangue. Eury? Com a minha última ação, eu levanto a escudo de novo. Eu dou um passo de ajuste com uma ação. Aí eu vejo a... a... É, o Ra... A Ra... E a... 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 A Jan. E aí eu tô no de feite pra ajudar a Jan. Pra... Ah, é... É... Dá um aquele porrãozinho do destino. Aí é... Com a minha última ação, é... Deixa eu ver se tem alguma coisa de... uma ação. Solta um escudo, pronto. Levanta o escudo. O que exatamente o empurrãozinho do destino faz? O empurrãozinho do destino faz é... Se... É o meu... É a minha magia de... É o meu... Como é? É... O... Rex... O Rex da bruxa. Do destino. É o... Se ele falhar alguma coisa, for ter uma falha crítica, ou errar por um, aí eu dou mais... Eu posso dar esse ou mais um. Mas não pra dar um crítico. Só pra... É. Beleza. Bem, antes que eu me esqueça, Peppa, você atacou a criatura, né? Ok. Então, você ativou a minha carta armadilha. Aham, mas você não esperava que durante a lua cheia... Pode falar. Eu sou super acreditando que ia ter alguma coisa. E... Quando você termina de... Fechar a boca da criatura com a flail, Ela cospe uma baforada nojenta na direção de vocês. Céus. Então, você ativou a baforada da criatura. É. Então, num... Cone de 15 pés... Pega até o gato. É, mas ele não tava ali, né? O gato não tava ali. Bem lembrado. Ô! Céus é Cone de 15 pés, então... Ou ele pega eu, ou ele pega a Mariana. Então, ele é obrigado a pegar você. Uhum. É, então. Acho que ele vai pegar só você e o Cal, na verdade. É. Só eu e o Cal. Então, vocês dois, rolem o Atitude pra mim. Não. Peraí. Não, o meu não foi o resultado. Se eu tiver uma falha crítica por causa de 1, Eu ativo o 2. Eu tô usando o destino. Foi só uma falha, não foi uma falha crítica. É, por si que não é de 1. Então... Raça e Cal... Não, o Cal passou. O Cal passou. Tá achando que quando eu morrer, eu vou... Vou pra... Pros esgotos da vovó rata? Tem que tá acostumado com esse tipo de coisa. Ele disse que não tem... Esse bicho não tem surpresa, tem uma rota de dragão. Ele pode usar de uma rota de dragão. Ele pode usar de uma rota de dragão. Ele tem a halitose do dragão. E eu só posso usar daqui a algum turno. De novo. Ok. Agora sim, a Jan. Criatura viu? Encontre seu destino agora. Eu morro. Moido. Ai, sim. E se ele não estiver morrido, eu moido de novo? Olha, com os primeiros três de dano, você matou a criatura. Gente, é muito forte. Tudo bem. Vamos ao mundo. Capão, capão. Ah, tem um basilisco. Eu levanto assim minhas duas mãozinhas pro céu. Não dá um metro. E assim, vocês derrotaram a primeira criatura difícil de vocês. Foi difícil, Pá. Psicologicamente, e a Jan achou muito difícil. Cara, o escudo da Jan tá destruído. É. E a gente tem que ir rapidão lá, correndo atrás daqueles caras. Vamos. Não tinha um escudo que a gente tinha achado de uma pessoa aí? Tinha. Pode usar ele. Pode usar ele que eu conserto isso depois e coloco numa coisa. Pera que agora eu posso explicar o que tava acontecendo lá em cima. Mas antes disso, eu vou... Antes disso, eu vou... Antes disso, eu preciso resetar a API rapidinho. Enquanto a Jan vai pegar o escudo, eu fico tentando abaixar meus pelos tão oriçados por causa da eletricidade. Eu te ajudo. Parabéns, grupo. Vocês foram perfeitos. São grandes aventureiros. Que bicho é esse? Que bicho é esse? É, obviamente, um basilisco. Não, é um duraludão. Você não tá vendo pela Trump Tower? Eu olho pra você e parece que eu não entendi nenhuma palavra do que você falou. Mas eu pareço muito confiante. Eu esqueci o nome do bicho também. Grau da lão. Grau da lão. Obrigado. É o aparente de vocês? É um primo distante. É, eu sabia. Quieto, Jinx. Quieto, Jinx. Obviamente não é da mesma linhagem que eles. A cor dos escamas é diferente. Beleza. Vocês lembram a descrição do local onde vocês estão? Sim. Sim. Escada caída, só com uma corrente ou corda pendurada, não é? Isso. E lá em cima vocês tinham visto... Só pra lembrar, agora vocês voltam pra modo de exploração. Ok. Então, se vocês... Qualquer coisa que vocês forem fazer durante o modo de exploração, seria como vocês descreverem agora, antes de vocês começarem a andar por aí. Tá. Eu tô observando as coisas em volta, principalmente procurando maldições ou coisas, magias malignas em volta. Então, eu tô na prática, percepção. Percepção. Eu vou estelfando. Estou procurando coisas. Eu vou correr o mais rápido que eu puder até lá em cima pra poder impedir de assassinar os goblins? Eu tô seguindo a Jean porque eu também tô no Hustle. Eu tô indo mais devagar, tá observando as coisas em volta. Verdade, né? O cara tava com uma faca no pescoço do goblins, né? Uhum. Citação de refém. Eu vou com vocês também. Quem vai ser o negociador, hein? Enquanto vocês estavam lutando, os goblins lá em cima começaram a pedir a ajuda de vocês. Ou vocês acham que é isso? Porque ninguém fala goblins, né? Não. Não. No meu coração, sim. E é isso que importa. Talvez o Eury, eu não sei. Eu não sei quantas línguas ele fala. Eury? Embora vocês entendem, porque algumas palavras quebradas em comum são direcionadas a vocês também. E quando vocês derrotam a criatura, o Calmont, ele parece... Ele não foge exatamente, mas ele recua. Eu não sei se dá pra perceber, que daí não vai dar pra perceber. Quando você chegar lá em cima, vai dar. Existem torres no topo das ameias. Do local onde vocês estão. E ele recua pra dentro de uma delas. Com o goblin? Com a goblin sob a terra. Com a ameaça da health. Então, pra vocês chegarem aqui... Vocês... Acorda, né? Aqui nessa região, tem uma corda que leva pro andar de cima. É um check de athletics pra subir. Ótimo! Só dá pra subir de corda? Não, já tem uma corda. Não, mas só dá pra subir por essa corda? Você pode tentar por conta própria, que é um check mais difícil ainda. Entendi. Então, vamos, né? Sim. Não. Eu tenho atletas? Não. Eu tenho menos um. Não. Eita! 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 19 de entrada, fala sério. Você achou que era uma vinha, Marinês? Eu achei que era uma vinha. Um cipó que está subindo numa árvore. Esse é o calmo. Ei! 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 O calmo é feio, né? O calmo é feio, né? Por isso que ele é bravo. Por isso. Eu também tacaria fogo nas coisas se eu fosse feio assim. Eu ia dizer que eu soltava na Ajan, no Defeite, pra caso ela perdesse, eu ia ajudar, mas deixe pra lá. O Defeite fica em efeito até usar, ou não? Não, ele fica em efeito por uma rodada. É, uma rodada. Se ele tiver careful, ele pode aumentar pra um minuto. Ou dez minutos. Só um instantinho. Começou a chover aqui. Uhum. Aqui ainda não. Esse pá já já começa. E aí a pessoa fica imune por um minuto. Aí eu não posso ficar soltando pra toda a ação de todo mundo, mas é... Temporariamente pode. Eu posso ficar soltando várias pessoas, então, tipo... É, mas é que na parte de exploração, um minuto é nada, né, cara? Ah, mas alguém vai fazer um teste. É. Uma tentativa de uma coisa específica, vai, né? É, então. Na luta, é um pouco mais complicado. Agora, em exploração, você, tipo, talvez não conseguisse soltar em todo mundo tentando subir a corda, mas, tipo... Ah, vou soltar na pessoa que tá tentando subir a corda. Ah, agora na pessoa que vai abrir a fechadura. Não, um minuto, cada pessoa, tipo assim. Não é eu. Sim, sim, sim. É, então. É, não. Na mesma pessoa. É, assumindo que a mesma pessoa ia fazer as duas coisas. Ainda assim, provavelmente daria um minuto entre uma coisa e outra, sabe? Ah, foi uma falha crítica. A de Danilo. É, quando eu peguei a corda, tenta levantar e quebrei o braço. É, você caiu e... A questão é que eu acho que a altura é tão pequena, você não conseguiu nem tomar dano. Que bom. Você tava em pé, assim, aí tocou na corda e caiu no chão. É? É. É que, assim, no momento que você tirou os pés do chão e deixou de estar aterrado, você tomou um choque na corda, caiu, e você tava, tipo, dois centímetros do chão, então você só voltou pro chão. É que você ainda tava com muita leticidade estática da... Aquele outro ataque, quando você tocou na corda, deu choque. É, a única coisa é que ele caiu no chão. Tá prone. Pô, nada. E posso tentar de novo? Ou alguém vai ter que amarrar uma corda e me puxar de lá de cima? Bem, a raça subiu, a Jan não subiu, a Odora subiu. E... E... Eu não tenho cheque aqui do Reúrio. O Reúrio manda o Jinx voando pra acompanhar as pessoas, ele não vai subindo. O gato... O gato faz o que ele quer. Tá bom, vou mostrar pra vocês. A Robin que tá sendo... É... Que tá como refém, obviamente, ela não está segurando a espada dela. Eu acho que cortou o começo. Ah, tá. Ah, essa aí é a Robin, beleza. Agora entendi. Eu posso tentar de novo, mano? Primeiro, deixa eu passar as pessoas. A situação daqui é problemática. Subiu o Hass. Vocês conseguem subir? Vamos. Vamos. Só confirmar aqui pra ver pra qual torrezinha aquilo foi. Nas e-mails. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De repente, vocês cresceram ali, né? Uhum. Só que subiu. Isso é grande. Eu só tô confirmando se ele foi pra torre que tava arruinado ou não. Enquanto isso, o resto pessoal pode testar de novo. É brincadeira isso. Eu não consigo levar o carro. Então, botou a pontinha no dedo assim, né? E caiu no chão. Ah! Ai, tem que trocar a música pra Benny Hill, viu? É. Fazendo um esforço assim, subir. Ai, já estou chegando. Quando eu olho, eu ainda tô subindo um centímetro pra cima. Uhum. 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 Constrangedor. Eles podem se amarrar na corda e a gente puxar a corda pra cima com eles? Ó, até o próximo nível, todo mundo fazendo exercício de corda toda manhã. Na verdade, vocês têm um problema assim que você termina de subir. Eu vou descrever a situação. Tá tocando música? Sim. Não, é só. Quem tá focando bem, Howard? Eu vou mutar alguém. Eu vou tirar ponto heróico. Amarro, parou, parou, parou. Amarro. Bota mais leite que o café tá muito preto dele, né? As ameias da cidadela Altairn proporcionam uma visão de tirar o fôlego. Ao leste se erguem as majestosas montanhas dos cinco reis, se agigantando como monolitos de rochas, de rocha eterna em meio à neblina. Realmente, escreveram monolitos? Nossa, que triste. Ao sul... É, não. É, ao sul, sópés verdejantes se alastram, aninhados ao redor dos telhados de colina fena. Nas ameias, seis fogueiras foram montadas, embora atualmente somente a do sudoeste esteja acesa, queimando e soltando uma fumaça avermelhada no ar. Pra baixo de vocês, pro sul, tem mais ou menos uns seis goblins que estavam gritando pra vocês. Ali na torre, logo ao norte, que é onde as coisas estão meio arrebentadas, tá o Calmon segurando uma goblin. Então, e ele diz pra vocês... Ei, quem são vocês? Ah, peraí. Vocês são os befeitores da cidade. Vocês deveriam ter queimado no incêndio! O que estão fazendo aqui? Não cheguem perto! Ele ameaça vocês com uma faca. Eu corto as orelhas dessa desgraçada se vocês não saírem agora. Bom, pelo menos na garganta, pensei comigo. Eu vou enrolar a diplomacia. Pode? Não, você vai fazer o quê, exatamente? Os gente tem que se aproximar. Rola a diplomacia! Repete de novo, João, que ficou baixo pra mim. Você vai virar pro Calmon te falar que você tá falando de diplomacia? Eu quero saber o que você vai fazer. Ah, não, eu vou falar pra ele ter calma, que a gente pode dar um jeito de resolver o que é que tem acontecido, pra conversar. Tentar mudar a atitude dele. Pra ele não se precipitar em fazer a coisa errada, porque a gente ainda pode mudar o futuro. Escorre uma lágrima do olho do Hewlett lá embaixo. Importante que ele é do tamanho de vocês, né? Na verdade, eu acho que ela vai, então, fazer um pedido pra ele, né? Make a request. Vamos agir em ordem aqui? O Marnese vai fazer isso. Os outros... Rass e Aja, vocês vão fazer o quê? Eu consigo... Quem tá mais próximo dele é a Eldora. Eu consigo chegar na frente e ficar na frente da Eldora? Então você vai se mover pra frente dela. Rass. Isso. Posso começar? Se a Eldora começou a falar, eu acho que eu não vou fazer nada, porque minha única ação seria chegar perto dele. Eu acho que eu vou só escalar as coisas pra pior. Então eu vou escalar minha boca e ficar aqui. Na verdade, o Marnese tá tentando fazer o Make an Impression. Make an Impression? Não é um request? Request é só se a criatura tiver help. Ah, tá. Tá tentando conversar com ele pra deixar... Pra que ele seja menos hostil. Uhum. É, então ela tá mudando a atitude dele mesmo. Pera que eu tô procurando play 15, né? Beleza, tá. Então o que acontece? E os dois que tão lá embaixo? O que cês vão fazer? Ué, eu quero subir, mas eu preciso de ajuda. É, o Jinx tá lá em cima, viu? Ele subiu. Vou tentar subir de novo. Você não tinha respondido, Max. Se eles se amarrarem na corda, a gente consegue puxar a corda? Porque começou essa discussão. Tá. Mas se eles se amarrarem na corda, a gente consegue puxar a corda? Ali eu posso tentar dar um bônus. Provavelmente agora não, porque a gente tá nessa situação aqui, né? Ou a gente poderia mesmo assim? Não. Então, o Calmont, da maneira meio estridente dele, então fala... Não chegue mais perto, Alface. Senão eu mato essa mulher. Bom, então falhou. Falhou no cheque de... de tentar melhorar a atitude dele. Posso agastar o negócio agora ou não dá mais? Só que... A Jan foi pra frente. Você vai pra frente e fala alguma coisa? Sim, eu vou pra frente. Eu jogo a arma que tá na minha mão no chão, que é a Javelin. Eu falo pra ele. É... Nós não sabemos o que está acontecendo, mas se entregue e eu prometo a você um julgamento justo e que você não vai sofrer nenhuma violência. Em nome de Amissu. Tá. Gaste o ponto, Maluca. Eu vou gastar um ponto pra rolar um. Peraí, peraí. Outro doze! Aê! Era pra ser. Era pra ser. Era pra ser. Beleza. As seguintes coisas acontecem, então. E fala... Pra trás, lagartixa! E... Iniciativa. Eu podia ter tentado subir nessa rodada aí? É, o Carl e o Heuri podem tentar subir enquanto isso tá acontecendo. Só me diz quem tá na frente, porque se o primeiro falhar, o senhor também... O Heuri tá concentrado em mandar o... Então ele tá mais devagar, que ele tá mandando o Jinx dar a volta e chegar nele por trás. Tá, então, Carl. Rola pra subir. Gente, eu rolei três, seis seguintes. Mesmo, atento. Carl subiu. Uh! Vamos botar uma musiquinha de combate. Ei! Vai, vai! Gastou no melhor possível. É ciúme. Heuri, rola sua iniciativa também? Será que eu não tinha... Pronto, tira esse dezessete e bota um dez que eu não tinha clicado no todo. Ah, peraí. Cadê? Aqui, dez. Olha, o seguinte que acontece. quando o rato termina de subir e a Jan vem pra cima e ele xinga a Jan de lagartixa, ele dá uma boa olhada assim nos dentes dela que estão ensanguentados ainda de dragão e entra em choque. quando ele faz isso quando ele faz isso a goblin que ele tá segurando usa isso como a distração dele como vantagem e faz a adaga dele cair no chão. e se solta dele e corre na direção de vocês. E, Odoro? Dá pra fazer combate de conversa pra ele não fazer nada e desistir ou não dá mais? Não dá mais. Ah, eu vou fazer Gust of Wind. Mata ele por dano de queda, vai? Na verdade, ele tem que fazer um sucesso pra... Tem que fazer um teste de fortitude. senão ele fica pra onde eu tô mandando. E eu acho que você acabou de jogar a adaga dele lá no APQP. Né? E, Odoro? Sim. Tá. Se bem que ele joga fogo, então, não sei que vai fazer muita diferença, mas... O meu familiar também que tava atrás dele foi lá... Foi mal. Na verdade, não. Porque eu só pego linha, então... assim, ó. É uma linha de 60 pés. E o negócio dura até o começo do seu próximo turno. fortitude. Qual que é o negócio? Eu tô lembrando, Magia. Ah, beleza. que bonito. Que bonito. Yeah! Tá, eu só falhei. Tá no chão. Caralho, o que que foi isso? Tem um barulho aqui. Alguém que... Ok. Quem? Adivinha quem? Que susto, mano. Eu já tinha até esquecido que fazia barulho essa merda. Valeu! Obrigada, Adriana. J.B.R. A... Mariana, se quem deve teme, algum dia vai te cobrar por todo esse susto, hein? Não é. E eu é que não quero estar perto. Ele está prônio. Nossa, se tivesse sido uma falha crítica, você tinha mandado a criatura voando muito longe, hein? Ufa. É. Mas se a baga dele tiver... Rapidinho. que o... A... A líder do conselho pediu pra que ele seja entregue vivo, tá? Sim, eu sei. Eu ia agir de acordo. Tô falando pra desistir. Desista! Desista! Aaaaaaah! Tá, você ainda tem uma ação pelas minhas contas. Não, não. Só vou fazer isso. Não tem mais o que ser feito. Eu vou dar... Se bem que a guidance não adianta não vou dar pra fazer só isso. Beleza. Raça. Agora que eu vi o desenho do bicho no chão nele. Que engraçado. É... A gente tá meio empacotado com o Sardinha aqui. Eu consigo chegar do lado dele? Essa área na verdade é pra ser maior do que isso. Tá. Então uma área de vocês na verdade é como se fosse 10 por 10. Só que como o mapa tá no mesmo... Tá no outro mapa, sabe? Sim. 25 pés então provavelmente eu consigo chegar do lado dele, né? Eu acho que seria o dobro. Sim. E ele tá 10 pés de distância de mim. Então eu vou me colocar aqui só pra eu não ficar subindo em cima dos outros. Pode ser? Beleza. Então beleza. Com uma ação eu andei. Com a minha segunda ação eu vou agarrar ele. Não sei se conseguiu. Eu acho que não. Como eu dizia, com a minha segunda ação eu vou agarrar ele. Agora eu acho que talvez tenha ido. Você gastou o seu aeropoint? Gastei. Ele tá aqui no meio. Eu tô deletando ele. Deletar. Ele está agarrado? É um cheque de Athletics contra Fortitude dele. O DC de Fortitude. Deixa eu só ver o que que o no chão faz. pro 1. Ele está flatfooted. Então ele tem menos 2 nos ataques rolls. Deu no action standard pro. Stand pro. Então isso não muda nada. flatfooted. Não sei se o flatfooted mude alguma coisa. Não, o flatfooted não vai mudar a fortitude dele. DC de fortitude. Você passou, tá? então ele está imóvel e mais uma vez flatfooted mas que não muda em nada. E com a minha terceira ação um ataque não letal. Deu um soco nele. 18 contra flatfooted. Quais são as condições dele nesse exato momento? Ele está no chão. Ele está ele está prone, imóvel e flatfooted. Desprevenido. Por que que ele está imóvel? É Grabbed é imóvel e desprevenido. Aqui, ó. Grabbed. Ele está imóvel e está por isso. Uhum. É. Se eu tivesse conseguido acerto crítico aí era pior porque ele ainda por cima não podia nem atacar. Beleza. E aí você bateu nele, né? Deu um socão nele. Não letal. socão, Mariana, é a arma da diplomacia. Você usa e a pessoa já vem querendo conversar já. Exatamente. sou eu, né? Ainda não. Espera aí. Ah, eu não. tô vendo se eu consigo. Olha, Peppa, por incrível que pareça, o soco você errou. mesmo que ele esteja desajeitado? Por incrível que pareça, ele não está. Ah, ele não fica? Não pra você. Não pra mim? Uau. Só pra dizer, o 18 já tá com menos 4, tá? Acho que mesmo assim, nada, né? Mesmo assim, nada. Caramba, essa desse bicho é alta. Agora é o Calmont, não é o Heuri. O que eu posso fazer pra me soltar, Peppa? Você tem que fazer um escape, que é um ataque contra a minha DC de Athletics, que é 17. tem como usar acrobates pra isso? Se eu não me engano, o escape, ele diz que só pode ser o ataque. A ação escape. A menos que tenha dentro de acrobates alguma coisa de escape, mas eu acho que não tem. Não, não tem. É. O escape tem que ser um ataque mesmo. Tá pra dar uma hora, viu, viu? Então... Vamos ver como que ele tá tentando escapar. Então, pra escapar, ele precisa fazer um ataque, que é isso? Isso. Contra a minha DC de Athletics. Eu sou DC de Athletics. você ia falar alguma coisa? Eu ia só confirmar uma coisa. Esse negócio de uma hora, a gente que decidiu isso, né? Na verdade, no livro, ele dá isso como sugestão. É, ou é uma hora, ou quando alguém fizer alguma coisa de muito erro. não, mas quando a sugestão dele de uma hora é um ponto pra uma pessoa por hora, não um ponto pro grupo todo. Não, é pro grupo todo, porque é o que ele consta como recompensa. Dentro do Pé da Pestilenta, ele coloca essas recompensas gravadas, que todo mundo ganha um ponto por uma hora. Ela impesa o Pestilento, mas eu tenho certeza que eu olhei na parte do Feministro site que é pra uma pessoa por hora. Cara, isso tá em recompensas, então não é exclusivo de Pedra Pestilenta. Mas beleza. Não, não, beleza. Eu te odeio. Eu só tô vendo, eu só tô... Eu vou até ler de novo, porque eu acho que eu devo ter lido errado. Você me odeia, Max? É, beleza. Então, com uma ação, ele vai tentar escapar. Vai ser só um ataque isso aqui, mas é só pra ele tentar escapar. Uhum. Escapou. Tá. Com a segunda ação, ele levanta. Uh, ele levantou? Ah. Então, toma um socão. Afinal, esse é o seu papo. Normalmente, ele não é tão esperto igual aquele chapa. com a ultima ação dele. Ah, Peppa, tem uma coisa. Você tem que fazer um rosto de estúdio, porque tá soprando o vento da Aldora aí, onde você tá. Uh, beleza. 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 Opa. Com a ultima ação dele, ele se move. Até aqui. Agora é o Hewley. Certo. Ele pegou a faca de volta dele? Não. Ele voou. Certo. Eu comando o Jinx pra ir atrás da faca dele, pra ele não recuperar. Beleza. Então, o Jinx, ele vai andar com uma ação e pegar a faca com a outra. É. Beleza. Pior que relendo aqui o Hero Point, Herbert, eu acho que você tem razão, porque ele diz aqui que você tem que tentar não dar pra todos os players, pro mesmo player, o ponto heróico. Pois é, foi que eu entendi. É. Mas, tipo, normalmente, eu prefiro dar pra todo mundo porque a gente não tá usando as coisas de ação heróica, entendeu? Não, eu sei. Eu, pra todo mundo, eu achei que, tipo, assim, há menos risco de... o grupo todo morrer, mas não que a gente tenha grande mais sucesso por causa disso. Então, olha, eu tô dando em consideração os jogos que eu vi da Paizo, em que tem tanta gente no chat comprando o ponto heróico pra todo mundo, e mesmo assim não dá em bosta nenhuma. É, eu sou ele. Eu só perguntei. É a gente que decidiu isso, né? Porque no meu jogo eu não tô fazendo. É, então. Não, sem problemas. É mais que eu fui ler aqui porque eu precisava também lembrar o que eu tinha feito. De um jeito de outro. Continua. Certo. É, eu tô 18 metros dele, do chão. 18. Porque ele tá num lugar sem corrimão, então deve dar pra ver de lá de baixo, né? Sim, você tá vendo ele de lá de baixo. Considera que um andar é 3 metros. Eu acho que ele tá, assim, tá quase no limite. É, 3 metros é 10 pés. Tá quase no limite. Posso tentar dar um pasmado dele? Pode. Beleza, pasmar. Dificuldade 17. É, Will, né? Will. Que não é smith. 12. Então ele toma 4 de dano no cérebro. 4 de dano no cérebro e, é... Não... Não acontece mais nada. Deus. Aí foram todas as suas ações, pelas minhas contas, né? Ah! Bombo Fênix! Ah, Jean. Ele parece muito machucado, ou não? Não. Tá, eu vou pegar a Javelin que eu joguei no chão e vou jogar nele. Então, é uma ação pra pegar a Javelin, outra ação pra atacar. Tá... Eu consigo atacar nessa distância na 15? Tá exatamente a 30, na verdade. Beleza. Eu vou rolar o range de strike como se fosse do Sling, tudo bem? Daí depois eu rolo dando separado que eu não tenho. Beleza. A Javelin erra ele. A Javelin rola. Mais uma... E, tipo, ela vai lá pra longe, lá pra depois do Calmont. Em algum lugar no teto do outro lugar ali da... da Fortaleza. E é mais uma Javelin que você tá devendo pro Hass. Não, não é. Daí tá entre as três. que a gente achou. Desculpa, Mariana. É essa a minha vida agora. Deve haver Javelin pra você. Você ainda tem uma ação. Eu não vou me meter nesse vento. Então eu vou esperar ele passar. Tá, ele termina no próximo turno da... no começo do turno da Odor. Então... Cal. Como é que dá magia não letal? Tá letal e depois a gente traz ele de volta. Dá tempo. É só você não matar ele muito morto. Ele parece acabado? Eu não sei... Não, não. Não, não. Parece inteiro. Bicho, eu não sei se isso daqui vai matar ele. Ah, quem tripe que dá menos dano? Sei lá. Eu sou a favor de você mandar ver, entendeu? Se ele cair da... da... da muralha ele morre, né? Não necessariamente. A muralha tem 10 pés de altura só. Se eu acertar ele daqui ele cai pra cá. Não dá pra mirar nele se ele cair um pouquinho mais pro lado. É, vai... Muitas coisas podem acontecer. Pô, eu vou gastar uma ação vindo até aqui perto da... do povo aqui. Eu não sei como é que eu fico aqui. Segura o alt pra você poder se mover pra onde você quiser. Ok. Eu vou gastar uma ação pra vir até aqui e... e vou dar uma magia nele. Vou... que ele não cai da muralha. Vou começar a sacudir a... a mexer os braços como se estivesse fazendo tai chi e dobrar água e dar hidrolic push. Eu vou usar meu ponto, né? Tá. Você ainda não errou. Você não errou. Ah, não errei? Não, não, não. Você erra. Aí você usa o ponto e... Ah, tá. E eu mexo mais os braços pra colocar água na linha dele e... Pô! Mata ele. É. Tá, aí você acerta ele. Um acerto normal isso só dá dano ou faz mais alguma coisa? Um acerto normal empurra ele pra trás cinco feet. Ah, então empurra. Só ele não cai. É. Agora ele tá começando a parecer machucado. E eu grito pra ele. É... A gente é benfeitor? Você tenta matar a gente e a gente é benfeitor? Isso é vingança? E acabaram minhas ações. O ventinho para e eu vou dar pasmar nele também. 17, o saving throw. Parem de me atacar na minha fraqueza! Eee, parte dano. No cérebro. Celebro. Celebro. Cêrebro. Isso, né? Na dublagem que ela falou hoje é que eu... eles falavam célebro. Como é o pasmar de Eudora ela soltar uma foca fumada velha? Não... É um vento também. como eu... eu vou atrás do... do rei dos ventos, do deus dos ventos. É uma onda de choque. Aparentemente... só pra confirmar aqui... é... você... é... sua magia não tem como ela ser não letal a não ser que você tenha um feat, tá? Ah, tem feat pra isso? Feat pra isso. Você sabe qual é o nome? É um feat de nível 2 chamado non-lethal spell. Beleza. Surgiu no... no Edgewatch, não é? Não, surgiu no... no Advanced Player's Guide mesmo. Mas é... não é de classe. Tá como o Weakwood. Tem que ver exatamente se você pode pegar ou não. Não sei como ele tá funcionando isso atualmente. É metamágico. No Edgewatch, todos os personagens conseguem dar do non-letal de qualquer fonte. E você erra, Peppa. não tem ponto heróico ainda, né? Não. Ah, tem sim. Vai lá. Já deu uma hora. Ah! Um de diferença! Ah, não é? O Nude Fate mentiroso do... Meu, dei ponto heróico pros outros. Beleza. Ah... Peppa, quando você vai... Tipo, o seu soco vai acertar, mas... ele dá aquela olhada e diz que um... um soco desses não funciona duas vezes no mesmo cavaleiro e desvia. Caramba! É alta. Legal. Não, na verdade, é a habilidade dele. Ah, ele tem a habilidade de rogue? Puta que pariu! Ahn... O coisa dele não é o Deny Advantage, não, né? O que deixa ele não ficar flat-footed. É. Então, funciona contra a Grapple, tá? Deny Advantage é só contra algumas coisas. Tipo, acho que é a Hidden... Se ele tá caído no chão ou se tem alguém segurando ele, ele tá flat-footed com a pessoa. Ah, beleza. Então... É impaciência. Beleza. É bom saber, porque agora dá pra voltar agarrar ele. Mas... Ahn... Ele dá... Agora é a vez dele, né? É. Ele dá um passo guardado pra trás. Uhum. Puxa o ar que atira em você ao mesmo tempo. Com uma velocidade absurda. Que absurdo. Que absurdo. eu acho que o tiro foi ali em cima onde tá a minha Javelin. Uhum. Uhum. Eita, porra. Acertou. Toma quatro de dano, cara. Tomei. E ele vai disparar de novo em você. Gritando histericamente pra que você, sua lagartixa, fique longe dele. Precisamos de enxergamentos diferentes da lagartixa. Calando. Acertou. Jacaré de parede. essa foi a ação dele. Filhote de cuca, como se passeia. Vacinado. Coronavac. Coronavac é bom. É, Bert, sua vez. Certo. Eu dou uma ordem pra o Jinx voltar com o punhal dele. Filhote de Dória. E ando 25 pés na direção dele e tento dar um nude fate pra empurrar ozinho do destino pro raço. Mas ele já não tá quase morrendo? Dá o pasmar, não? É que o pasmar é duas ações. Uma é o Zé Pudim e a outra é o Pandai. A coisa do nude fate é que é uma ação só. Ok. É que ele ficou longe do meu pasmar. Ele andou. A Jan. Em duas ações eu chego nele andando? Anda quanto? 25. Chega. E eu vou morder. Vou matar a Helio. Não, 19 não vai, não. Não, 19 não acerta ele. Você tem dois pontos heróicos. Gol! Não. Hoje o Rolvinte eu não quero, só quer que eu gasto os pontos heróicos a toa mesmo, pra nada. ele tá demonstrando como é o jogo da palavra. Beleza. Ah, você andou com uma ação, mordeu com a segunda, você tem uma terceira ação. Ah, é só uma ação? Pra terceira eu levanto o escudo, então. Ah, mentira, eu cuspo coisa nele. É duas ações. Ah, então eu vou no escudo. Tá, você levanta um escudo quebrado na sua frente. Não, não, ela tá com madeira. Ah, tá. Calma. Eu vou. Ah, tu voa? Não, eu vou. É. Ele parece acabado? Ele parece machucado, ainda não está acabado. Tá, eu vou. Será que vale a pena dar Tangle Foot nele? Porque ele não tá, ele... Como que tá a movimentação aqui? É o dobro do que... É, mais ou menos o dobro. Eu vou jogar um Tangle Foot nele pra... Pra segurar ele. É... Como é do meu familiar, eu vou pegar o... O Tilly no meu ombro, fazer um carinho nele, ele vai cuspir um negócio na minha mão e eu vou jogar no... No Halfling. Vão ser as três ações com a... com a... com a... com a... com a... metamagia. Ah. Então, ataque 23, você acerta. O que acontece? Perde 10 de movimento. Isso. E... por um round, ele pode tentar escapar, né? Pra remover a penalidade. Beleza. Adoro. Eu vou andar e dar... Battle Medicine no Hassan. Peraí, que trabalho. Eu acho que eu consigo andar com um só, né? Consegue. A gente tá mais ou menos na mesma distância. Ai, não tô me conseguindo. Peraí. Não, você vai precisar de dois pra chegar ali. Pelas minhas contas. Bom, Medicina é só um de qualquer maneira. Ai, cura quanto, gente? Por favor, me lembre. 2d8. Ok. Você tá imune ao Battle Medicine por outro dia, né? Isso. Ele e Mariana, né? Porque o de Mariana ainda não passou também. Uhum. Haas. Bom. Então, com uma soma do passo guardado pro lado dele. Não, não. Esse passo guardado aí pro lado, você se... Você se... Ah, não tem como chegar do lado dele, então? Não tem. Tem como chegar pelas ameias na parte de cima, mas você... É... Conta como terreno difícil. Ah, tá. E você vai ter que se equilibrar. Então, eu não dou passo guardado. Eu vou pelas ameias. É porque eu não queria me colocar aqui em cima, porque aqui em cima eu vou ficar no escuro. Tudo bem se eu me colocar aqui embaixo, mas eu estou andando. Ah, valeu. Tá, mas você vai ter que fazer um voo pra se equilibrar. Pelas ameias? Mesmo pelas ameias? É. Pelas ameias é a parte que você tem que se equilibrar. É a única maneira que tem como. E é terreno difícil. Ixi, não. Então eu nem vou fazer isso, não. Que aí... Complica. Bom, ele não está ainda muito... Não, não vou fazer isso, não. Vai dar merda. Eu faço o seguinte. Eu pego um item, a minha boleadeira. Eu jogo nele. E eu acho que eu falho, porque foi 15 contra a DC de reflexos dele. Errou feio, errou rude. Então tá, a minha boleadeira vai grudar numa perna dele só e ele não vai cair. E com a ultima ação eu levanto o escudo. Eu estou com 10 pés a menos, né? Uhum. É. Tá, ele anda até aqui. Detalhe, a porta logo atrás dele está fechada. E ele vai atirar... No, Heuri e na, Ajan. Errei o Heuri. Cuidado com essas coisas, se pode furar o olho de alguém. 19 acerta, Ajan. Não, é 20 no céu. Ah, Ajan, sua vez. Eu vou andar até ele morder. Desculpa, Heuri, sua vez. Droga. Pensei em um, falei em outro. Dão um pasmar nele. 1017. Sou burro, parem de me acertar no meu cérebro. Seu cérebro vai furar pulé. Eu passei? Passou. Passou. É dois de... Não, peraí. É dois ou não toma dano? Dois. É metade do dano, né? Esse é básico. Beleza. Dois de dano. E com a minha última ação, eu... Vai lá, Ajan! Eu mexo na cordinha do destino da Ajan pra dar no defeito. Agora, Ajan. Eu ando até ele, mordo. Mas você morde... Eu mordo! Tá. Tá o dano. Você acertou. Tá vivo ainda? Tá vivo ainda, mas agora tá bem arrebentado. Posso dar um socão? Pode. É o mesmo... É o mesmo da mordida, só que em vez de ser... Um D6 é um D4 de dano. Tá. Eu vou rolar o segundo ataque aqui, então. Não foi. Mas eu posso ir de novo, né? Ou não? Por causa do Ned Fate. Não, o Ned Fate é... É só um bônus. É só um bônus. Tem mais um. Ah, tá. Beleza. Uma é uma revolagem. Um dia eu poderei fazer isso, mas não é. Então, calma. Ele parece acabado. Ele parece acabado. Bem acabado. Eu vou... Eu vou deixar pra agir depois da... Da Odora. Se ela atacar o negócio mental e pegar ele, aí... Se ele já tá acabado... Pás Mar... Não! Ele tá assim, segurando a cabeça, mas ainda tá de perto. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O problema é que todas as... As... Cantrips dá mais o... Uhum. Ah, dá uma Cantrips nele, ele só fica um rendinho, entendeu? Aí a gente... Dou um leio-hand nele, um negócio assim, um stabilizer. É... Não, eu ia falar do Sling, mas eu não dou dano com o Sling. Eu tenho menos um de força. É bom, você dá coragem. Eu vou... Ah, eu vou... Não, também dá o Spellcaster. Eu vou jogar um raio de gelo nele. Cadê? Eu vou deixar pra agir depois do Hassi. Pronto. Tô só aguardando. Agora eu consigo ficar do lado dele ou não? Agora eu consigo. Bom, eu vou chegar do lado dele. Só com o Power Attack. Não. Segundo Sokão. Não tem. Foi com o Power Attack. É só... Já acabou as suas ações? Já. Já, ele andou e usou o Power Attack. É você de novo, Cal. Eu vou jogar um Rail of Frost nele mesmo. Dá aquela respiração profunda. Sai o ar, aquela fumacinha da boca. Entrar quente e sai ar frio. É. Minha mão fica gelada e... Eu espero não ter feito um Psyum igual um... É, foi. Foi igual um Stormtrooper. Eu vou usar... Hã? Você vai usar o seu último ponto heróico? Vou. Tenta acabar logo com essa palhaçada, né? Aêê! Aêê! Então, se mira bem assim o dedinho do rato. E acerta ele quase no olho E você derruba ele Quase matando ele Aêêê Olha lá, fudir Ele tá dying, alguma coisa assim? Ele está morrendo Estabilize Bota a patinha nele Faça o coração do absurdo Eu vou lá e só dou três tapas na cara dele Por mim fazer subir uma corda Mesmo que você vai ter que descer agora Exatamente É um rato que não sobe, é um rato que não escala Um dia se vê esse tipo de coisa Eu sou um rato do campo Um rato do campo escala Um rato do campo plano Exatamente Quando o pessoal estabiliza ele Eu vou amarrar ele, tá? Tirar a armadura dele se ele tiver Coisa e tal Eu vou amarrar ele, tá? Beleza E o combate acaba Agora só falta todo o resto da dungeon Ai, tô rindo Mas uma lágrima rolou Cadê a goblin? Ela correu ali pra trás Junto com os outros goblins Tá, vocês... Bem, ele está inconsciente Vai demorar um pouco pra ele acordar Então deixa eu descrever o que acontece agora O stream tá com o zoom Tá um out Não dá pra ver direito O que é, Bert? No Twitch O mapa tá muito afastado No meu ainda não aumentou não É, deu uma melhoradinha No momento tem 200% Pronto É, mas aqui vai ser sempre complicado Ah, melhorou bastante Conforme a poeira do drama nas ameias Abaixo Vocês escutam uma pessoa se aproximando Enquanto limpa a garganta Pra chamar a atenção Rapidamente A goblin baixa e esguia Que estava sendo mantida refém Por calmo que se aproxima Licença Ela diz com uma voz que parece A de um pássaro roubo Licença Obrigado, amigos Vocês são amigos Devem ser Porque acabaram de salvar Os brado bravos daquele homem Tanta agitação E gritos É Deixa eu continuar De nada Ah, você não foi de nada Eu sou Elba Chefe dos brado bravos Nós ficamos presos aqui Por muito tempo Para de rolar Pra eu poder ler as coisas Foi sem querer Eu tava coisando aqui Nós ficamos presos aqui Por muito tempo Parece que foram dias Talvez até semanas Anos É difícil dizer Primeiro aqueles monstros horríveis Expulsaram a gente Do conforto do nosso porão Então Aquele cão dragão Veio E depois Esse rafle nojento Apareceu Falando sobre elfos E umas outras coisas Sem sentido Nenhum elfo vive aqui Só os brado bravos E por final A Elba olha pra trás Para o povo dela E uma expressão Morosa cai Sobre seu rosto Eu só quero Proteger meu povo Mas tudo E todo mundo Quer ver a gente morto Nós não queremos É Eu não sei como responder a isso Mas o arbal Tá lá embaixo Tá É Helba Estamos felizes que vocês estejam bem Nosso grupo de heróis Eu faço uma pose Foi mandado aqui Pela cidade De Colina Fenda A conselheira da cidade Nos mandou O arbal O arbal percebeu O nosso cão então Sim Ela estava fora em acampamento Ela estava muito preocupada Com vocês Mas diga Que monstros foram esses Que expulsaram vocês do porão Eles ainda estão lá Elba assume um olhar de pânico Em seu rosto Então olha pros colegas da tribo E notavelmente endireita Sua postura Cultistas Ou pelo menos penso Que eles são cultistas Eles se chamavam de Garrabrasas E disseram que nosso lar Era deles agora Eles ameaçaram nos assar Escalpelar e comer É E eles tinham monstros dragões Com eles Por isso obviamente Nós corremos do porão E tinham tantos monstros No piso de terra Que corremos pra cá Nas ameiras Mas aquela coisa dragão Ela cospe lá pra baixo Nos impediu de fugir Ela queria comer a gente É que eu tô lá embaixo Eu agradeço muito que vocês mataram A criatura lá embaixo Então não vai mais comer os brato bravos Agora os brato bravos vão comer ela É assim que se fala A criatura que tá lá embaixo Ela veio Ele pergunta pra eles Se ela sabe de onde ela veio Ela veio do porão Quantos são que tão no porão? Quem são? Como são? Quantos são? Eles são muitos E eles têm muitas criaturas com eles Então Quando Esses cão-dragão Subiram Eles derrubaram A escada pro porão E não dá mais pra chegar lá A não ser pela entrada secreta Que é a entrada secreta? Meus olhos brilham Quando eu falo entrada secreta Dragões, monstros Sabana criva Ah, isso é muito estranho Por que dragões viriam aqui? Bigadinho mexendo assim Ela comenta que Existe uma entrada secreta Fora da fortaleza Tipo, não muito longe Da parte de trás dela Que também leva pro porão Só os braço dobrados conhecem Ela sabe dizer Quantos são lá no porão? Ela começa a contar nos dedos Muitos Muitos Eu olho pro nosso grupo Os olhinhos brilhando Companheiros Eu acho que A nossa missão Não pode terminar aqui Essas pessoas Podem ser muito perigosas E se elas continuarem aqui Elas podem fazer mal pra cidade Nós precisamos Retomar esse lugar Pros brado bravos Que sempre moraram aqui Desde alguns meses atrás Tower Sinto que nós estamos mudando o destino E quanto mais nós Desfizermos o mal que está aqui Mais o destino terrível que eu vi Será mudado Pode contar comigo Nós vamos descer e ir procurar o árbol Vamos falar com ela E vocês realmente vão pro porão Vocês devolver a casa dos brado bravos pra eles Eu boto a mão no ombro dela e falo Conte com o meu escudo E os meus dentes Ela fica muito feliz Agradece Não sei Eu ia falar que a gente ia ter um papo Pelo menos Ela fica feliz Agradece E ela vai se juntar Aos outros brado bravos Pra Verem ver como é que eles estão E etc E eu vou fazer uma pausa agora Pra vocês decidirem o que vocês vão fazer Porque vocês têm um Halfling inconsciente junto com vocês Então E já já eu vou passar o loot dele Mas antes uma pausazinha de 15 minutos Beleza Vou fazer pipoca Vou amar um quebra-cabeça dos mil peças Nossa Você tem 15 minutos Eu vou ligar pro Guinness, Everton Começa aí Aí o Everton grita, né Duras mil peças É que só falta uma peça pra encaixar Falou Até daqui a pouco Só vou pegar café E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E com a notícia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto